Película na frente, é autorizado? Logicamente que não, né? Pode ver que o meu aqui tem dois tipos de película. Essa aqui parece que aparentemente está um pouco escura, porém essa aqui é mais escura. Essa aqui era G5, porém já está um pouquinho mais clara, já está na base do G20. Essa aqui tinha 70% de claridade, porém bate muito sol e ela já está um pouco clara. Porém lá de fora é bem difícil enxergar quem está dentro do carro. Se for na lateral então, não enxerga nada. Porém, o que o pessoal recomenda? Aqui você pode até colocar a mais escura aqui atrás. Aqui na frente, eles recomendam sempre uma mais clara juntamente com a da frente. Você pode sim colocar película na frente desde que aqui seja clara. Agora se você escurecer aqui, aí for colocar na frente, logicamente vai ficar tudo preto e vai dificultar a vida de muitos guardinhas aí e eles vão te barrar e vão pedir para arrancar. Tem uns que você conversa, tudo passa batido, acende a luzinha aqui e passa batido. Porém, pegar uma federal aí, eles vão pedir para arrancar. Agora se você prestar atenção, colocar um mais claro aqui, mais claro aqui na frente, um mais ou menos mais claro aqui e atrás você pode escurecer. Lá no fundo também pode escurecer total. Não vai dar problema nenhum para você. Mas brasileiro gosta de deixar tudo escuro aqui, colocar na frente. Então vai ter que escapar dos guardinhas para não levar multa e não ter que arrancar aqui na unha, que é uma coisa chata. E aí, já aconteceu isso com você? De ter que arrancar isso filme? Já passou na Blitz? Não aconteceu nada? Comente nos comentários aí. E aí, já passou na Blitz? Obrigado.